Tem um famoso que mostrou que é muito bom no surf. Adivinha quem? Tem alguma ideia de quem seja? Olha, eu vou te dar uma ideia. A quilha que ele tem no meio da cara ajuda bastante. É o Luciano Huck. Luciano Huck, tá? Parece que ele tá investindo. Ai, vocês gostam de falar mais. Eu fui sincero. Eu ia ser uma baita quilha mesmo. E tu ainda ajuda essa linguaruda? Essa aí dá equilíbrio até naquelas marinhas que tá de 30 metros. Tá bom. Então, o Luciano tá investindo em uma nova profissão aí, tá? Porque ele tava num torneio nos Estados Unidos, que foi numa piscina especial, tá? Ele tava ao lado aí de nada mais nada menos do que Kelly Slater. 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 Que foi o organizador do evento, tá? O maior surfista de todos os tempos, tá? Olha só o que o Luciano aprontou por lá. Ih? Dá pra entender o que tá acontecendo aí, Polito? É, com certeza não é a pororoca. Você acredita que essa onda é do Kelly Slater? Literalmente. Fica na casa dele? No meio do deserto? É uma piscina artificial, né? Não é uma simples piscininha. Uma onda artificial, uma piscinona. É um mar artificial que o cara tem. E um amigo Titanic com aquela piscininha que eles fizeram no meio do deserto. Não é nada. Não é nada, perto de Kelly. O cara tem onda artificial no quintal de casa. E ainda fazer evento, torneio, né? Rentável, com certeza. E a Gabriel Medina já surfou aí também. O que é uma pororoca pra quem tem uma onda dentro de casa, né? O que é uma pororoca pra Kelly? O mais legal é que nunca falta onda. Você pode chegar a hora que você quiser. Você mora na onda. Não depende da tábua de marés. Tá vendo? Tá vendo? Faça chuva, faça sol. Você pode surfar. Quem tem, tem, né? E aí pegou bem, né? Olha lá. Pegou bem a onda. Pegou, pegou bem. É que é que é que é que é. Eu nem com a aula de Kelly Slater, dá licença. Você não manda bem, por favor, né? Pegou bem porque aqui ele equilibra junto. Tu vai ver. Equilibra aqui.